Cobrança vem, olha o toque! BOOOOOOOL! No ABC! Sueliton! Sueliton! Péu abre o placar, o ABC no segundo tempo, deixa tudo igual no jogo! Xuxa! Falta cobrada, bola perigosa, o chute pro gol! Gol! É do ABC! Sueliton! O zagueiro do ABC foi conferir na área do Santa! E de pé esquerdo aproveitou o desvio aqui na primeira trave! Foi de Léo Gamalho, Memo não conseguiu afastar e Sueliton estava lá posicionado, dominou e bateu no ângulo! Chute bonito do zagueiro do ABC pra fazer 2x0 aos 3 minutos do segundo tempo! Fez 1x0 no começo! Então, no segundo tempo, espera-se, né? Que os jogadores estejam um pouco mais inspirados! Levantamento pra área, tira a marcação, tirou pro meio, salvou! Ali atrás o Sueliton! Faz o lançamento pro Nilson, em velocidade, chegou a marcação! A bola parece que bateu nas costas do Nilson! E sobrou pro Michel Schmoller no futebol! Bruno Aquino, na individual! Chegou na entrada da área... Traz pro meio, jogada do João Henrique! Quem chega no campo de ataque é o Sueliton! Boa finta! Recomeça o jogo com o Michel Schmoller! De novo o Sueliton! Tá, olha o replay, ó! O Sueliton protege, o Fernando Caranga dá o tranco! E depois dá um biquinho na bola! Não gostou o Sueliton! Lateral já cobrado, tentando pegar aberta as águas do ABC! Márcio Diogo se posicionou! Chegou pra fazer o domínio, chega Sueliton! No corte, o Vinícius Rez, depois pisou na bola! Acabou entregando de graça pro ABC! Passe no meio mais perigoso! Conseguiu o toque pro Samuel, abre lá, né? Dificuldade ali pra sair, o recuo pro Gilvan! Tem aberto o Sueliton! Do Sueliton pro Madson! Rodrigo! Formação de ir pra frente pro campo de ataque! Sueliton, o recuo pro goleiro Gilvan! É! Foi inteligente agora o goleiro Gilvan! Pois não, Thiago César! Você falou há pouco tempo do Alance no Vila-lova, 2x0! Ó o Sueliton! Atrasando com perigo essa bola lá pro goleiro Gilvan! A única jogada do Sampaio Correia é levantar essa bola na área! Sensacional! E veio mais uma vez o time do ABC! Sueliton pro Gilvan! Botou na frente, chegou a marcação e fez... Weber vai ficar com a bola no time do ABC! O zagueiro Sueliton tocou a bola na frente, está marcada a falta! Na frente tentou ali uma tabela com o Rogerinho que não funcionou! Está valendo! Samuel com o Sueliton! Michel Schmuller! Tem o Xuxa aberto, ele girou e tocou a jogada lá do outro lado! O Sueliton viu o avanço do Madson, tome lançamento pro lateral do ABC! Melhor pro goleiro Paes que saiu bem no lance! Sueliton! Levantou o Danilinho, bola fechada! Subiu ali pra afastar Sueliton! Cittadini ficou sem espaço, arrumou pro Elton, cruzou! Sueliton matou e... Solou! Vivo aqui! Fiste em dia! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.